melhor que o nascimento, porque no nascimento eu não sei quem você vai ser, mas quando você morre eu sei quem você foi, ela podia agora estragar a bacinha sem vergonha, falava que ele ainda não era, meu marido, teu servo servia, morreu, e tu sabe que ele devia ao seu amor, escute, é ela quem está dando o testemunho dele e já morreu, quando Abraão sobe com Isaac, escute, que o menino está no altar, que Abraão vai cometer o ato do sacrifício em obediência, escute, porque Deus diz, oferece teu filho para mim, só que é a maior arma de um profeta, não é a boca, é o ouvido, tem profeta que está usando a boca, mas não usa o ouvido, porque não adianta querer falar de Deus sem ouvir o que Deus está falando de Deus, o anjo Braba diz, não faças tal, agora sei que tu tem a Deus, Isaque ouviu aquilo, subiu o menino, desceu um homem maduro, uma coisa é, filho, o pai tem a Deus, agora é, o céu fala, o seu pai tem a mim, o seu filho já ouviu o céu dizer que você tem a mim, se dependesse da assinatura do teu filho para você ir para o céu, para onde você iria? E se dependesse da assinatura da sua esposa para você subir do seu marido, para onde você iria? Meu marido, teu servo morreu e tu sabe que ele temia o Senhor, os credores chegou, tipo assim, o diabo quer levar meus filhos para a droga, para o homossexualismo, para o lesbianismo, para a prostituição, há um decreto do inferno para levar meu filho profeta, aí ele poderia falar assim, assim diz o Senhor, sou profeta, ele fala assim, o que que você tem em casa? Tua serva não tem nada em casa, aí ela fala, tua serva tem, posso usar a palavra casa? Aqui é gotija, né? Eu vou entrar aqui, uma gotija de azeite, aí ele fala assim, é tudo o que precisa para a droga, aí ele fala assim, ó, recolhe os vasos, os vasos, não, peraí comigo, recolhe os vasos, há muito tempo ela não tinha relacionamento com a gotija, ela teve dificuldade para lembrar, recolhe os vasos, pega seus filhos, entra no quarto e fecha a porta, sobre vocês, sobre seus? Sim, escute, recolhe os vazios de quem? Dos vi? Sim, não vamos usar a palavra vazio, vamos usar vazio, só vazio, recolhe os vasos? Seus, os vasos? Seus, como ela não tem relacionamento com a gotija, ela está vazia, como ela está vazia, os filhos estão vazios, como os filhos estão vazios, os vizinhos estão vazios, por falta de um se relacionar com a gotija, que é o Espírito Santo, vai todo mundo com o vazio em casa, a vizinhança está sendo afetada pelo vazio de algumas pessoas aqui, e Deus colocou você assim, enche a terra, enche a terra, Adão enche a terra, Noé enche a terra, Abraão enche a terra, Abraão enche a terra, Abraão eu vou te levar para uma terra quebando a leite e ir? Quando ele chegou tinha fome, onde que está o leite e mel? Salomão fala em cantar as quatro e onze, leite e mel minha noiva, onde é debaixo da tua língua? se falta leite e mel não tava fora, tava dentro. Leite e mel, está dentro se falta a leite e mel na minha casa, porque a culpa é minha, está dentro, Abraão é going out Track Edw Foim é solta mesmo, mas meus filhos estão vazios, por que voce deixou de se relacionar com a votija? Glória a Deus, Glória a Deus Glória a Deus Como eu faço uma influencia A minha filha, eu falo assim É só você queimar A sarça queima A sarça Atrai libertador Árvore de Natal evangélica Atrai crianças Algumas crianças que é só O milagre que Deus tem para fazer A bênção que Deus tem para dar A porta Mas Deus tem alguns tempos, eu vou atrair esse na sarça Deus não quer atrair crianças Ele quer atrair libertador Se você queimar na sua casa Ele com fogo vai atrair os Moisés Que estão lá dentro Os Moisés que estão na sua rua Os Moisés que estão em Tavadinha Só depende da sarça Até se queimar Meu Deus Meu Deus O que você tem em casa? O que você tem em casa? Você não pode sair daqui hoje Você sabe que o diabo já sabe a sua rotina Isso é sério O diabo sabe que ao sair daqui Você vai ficar algumas horas no celular Você é contra o celular? Não Eu não sou contra ninguém usar o celular Eu sou contra o celular te usar Eu tenho rede social Eu tenho canal no Youtube No Facebook, no Instagram Eu te tenho tudo Mas eu não consumo Eu produzo Você está falando que É só eu ir lá Pegar a botija? Não É porque na sua casa tem uma porta aberta Observa que ele manda fechar A porta Se tiver uma porta aberta É porque a gente gosta de campanha de porta aberta Aí Deus fala Eu vou fazer um milagre A campanha de porta fechada Você gosta de campanha de porta aberta Deus gosta de campanha de porta fechada Meu Deus Deus nunca gostou de campanha de porta aberta Ele falou assim Quer fazer campanha com seu pai? Entre e fecha Porta Deus não gosta de campanha de porta aberta Deus gosta de campanha de porta fechada Meu Deus Porque na multidão a interação Aí Deus quer intimidade Meu Deus Não tem como ter intimidade na multidão Deus fala Eu quero te conduzir para o deserto Eu quero te conduzir para um lugar a parte Aí você fala Senhor eu não quero Por quê? Porque eu vou estar no meio do jogo Senhor Deus fala Tá bom Mas vem conversar comigo A gente tem essa dificuldade Deus falou Mas é Isso é difícil Eu quero bater um papo Com eles Quando Deus falou O povo falou assim Não Moisés Fala você com Deus E o que Deus falar para você Você fala para nós Sabe por quê? Eles não queriam responsabilidade Deus está falando assim Eu quero levantar gente Responsável A palavra responsabilidade É resposta e habilidade Ele te deu uma habilidade Quer que você dê uma resposta Para a habilidade que Ele te deu Ela está vazia E os filhos estão vazios Escurar um decreto No inferno Contra a sua casa Você não pode ficar brincando Você não pode fingir Que o diabo Ele não vem misericórdia Ele quer destruir a minha casa E a sua Mas eu creio Que Deus vai levantar Um exército De devas Nesse lugar Eu creio Que Deus vai levantar Um exército Mulheres Que vai fazer A diferença Nesse lugar Eu creio Que se levantarão Mulheres Que se vão se Podicionar Nesse lugar E na minha casa Ele não entra Os meus filhos São herança Do Senhor Ei A relação amorosa Não tem porque Ela está viva Relação com os filhos Está horrível Está com ameaça Situação financeira Jesus tem misericórdia Por causa de uma coisa Quando o diabo Atacou Jó Escute Atacou as cinco áreas Amigo de Jó Você lembra? Atacou o financeiro Atacou os filhos Atacou a saúde Casamento E relação Com os amigos Mas o diabo Não quer casamento O diabo Não quer filho O diabo Não quer dinheiro O diabo Não quer sua saúde E o diabo Não quer seus amigos O que o diabo Quer? Escute De todos os animais Todos foram roubados Exceto Um tipo de animal Ovelha As ovelhas Foram queimadas Não foi roubada Porque era com ovelha Que se conversava com Deus As ovelhas Eram levadas No altar E Deus recebia E vinha e falava O diabo Via Jó Falando assim Eu não quero ele Falando com Deus Vou atacar o casamento Eu não quero ele Falando com Deus Vou atacar os filhos Vou atacar a saúde Para mexer com o emocional Tudo que o diabo Quer arrancar as ovelhas Do seu coração A vontade de falar Como eterno Porque o diabo Sabe que quando um filho Me deu dó Para o joelho Deus se põe De pé no Deus O diabo Sabe que tem ovelha No coração Para entregar Em sacrifício O diabo Está queimando Algumas ovelhas O diabo Está queimando Algumas ovelhas Se arranca a ovelha Você perde a vontade De orar Se arranca a ovelha Você perde a vontade De ler Bíblia Se arranca a ovelha Você perde a vontade De vir no culto Se arranca a ovelha Você perde a vontade De ofertar Se arranca a ovelha Você perde a vontade De zimar Mas eu estou colocando o velho no seu coração Estou colocando a motivação A força e o vigor Só quem crê levanta e adora Escute, aí Jó falou assim Se o Todo-Poderoso fosse homem Ele não me acertaria com esses golpes Chamou Deus com o muque Aí Deus vem Jó 38 No rediminho Você me chamou com o muque? Ponte em pé Está lá escrito Ponte em pé Sim, gente, com a armadura Temer uma coisa agora Mas só uma coisa, me responde uma coisa Onde você estava Quando eu fiz os fundamentos da terra Meu Deus Não sei Que nota que os anjos tocavam Qual era a partitura Quando eu estava formando tudo Não sei Qual é a morada da luz? Nem sabia que ela não tinha morada Não, a graça postal da luz, Jó Fala para mim Não sei Não? E o peso do vinto? Não sei E a roupa da nuvem Não sei E a mãe da chuva? Deixa eu me apresentar Porque você não me conhece Eu sou aquele que chama os raios pelo nome E eles dizem Eis-me aqui Eu falo para a água Vem E ela vem Eu falo para ela Para E ela para Eu falo para a elva Nasce E ela nasce Eu falo para ela Ela seca E ela seca E eu falo para o Jó Eu não perdi o controle Pela sua vida Eu tomo o controle Jó Aquilo que te atribua Não me atribua Aquilo que te atribua Aquilo que te atribua Não me atribua Aquilo que te atribua Não me atribua Eu tomo o controle Jó Eu estou no controle, jovem Eu estou no controle Aqui o meu desequilíbrio é você Eu me equilibro onde você fica desequilibrando Eu caminho certo onde você escorre É que eu estou no controle Ninguém vai levar seus filhos Ninguém vai levar seu casamento Ninguém vai levar Nenhuma unha Nenhuma unha Nenhuma unha vai ficar no Egito Padeja o confeta Escute Isso aqui é sério Ela ouve a pregação do profeta E vai praticar Repita comigo Tem que ter tarefa Repete Tem que ter tarefa Ouviu E vou praticar Jesus falou Quando eu ouço E pratico Eu coloquei a casa lá Me ajuda Quando eu ouço E não pratico Eu coloquei na Por que rocha e areia? As casas em Israel São feitas de rocha Areia É tijolo Escute Como fazer casa de areia? Tijolo É areia cozida Só tem uma vez na história Em que os Construtores Substitui o pedra Por tijolo Você lembra? Torre de Substitui o terra Por pedra Por Porque pedra Não existe nenhuma igual É tudo diferente Uma é grande Outra é pequena Mas o atrito Mas o atrito Fazendo encaixar Tijolo 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 não tem atrito Por isso que não encaixa Por isso que usaram Árgamaça Algo artificial O diabo está querendo colar Casamento Porque eles não encaixam É como pedra Mas quer colar Como tijolo E aí é E aí é Paulo Os israelitas E aí é um escravizado E a tarefa Era fazer o que? O diabo sabe como escravizar Ele é mentiroso Ele não abre uma igreja e fala Essa é a igreja do capítulo Ele é a gente Fila a verdade Mas ele quer confundir a gente Com falácia O que é falácia Tem uma aparência de verdade Mas o núcleo está corrompido Ele usa até o salmo 91 Com Jesus É falácia Paulo chama de sofisma É por isso que há uma necessidade De discernir o Espírito Ela ouve E vai praticar A Bíblia só funciona um dia Eu acredito Você não acredita Quer ver uma coisa? Primeiro mandamento com promessa É honrar a pai Aí você não honrar a pai e mãe Você nem prospere Porque tem vida longa Tudo fica travado Ao nascer Você tem 1.051.200 horas Dá equivalente a 120 anos É o que Deus estabeleceu Por que você não vive? Quando não honrar a pai e mãe Ele custa um pouco de tempo E essa aula não tem que falar isso Alguns morrem fora do Aí você pega um pouco de refrigerante Não pratica atividade física Quer curtir a vida Daquele jeito Daqui a pouco perdeu 40 anos Porque você não acreditou No que está escrito aqui Deus é tão zeloso Com a sua noiva Que no deserto Ele falava Não com isso Porque não tem médico no deserto Vai fazer mal Não faz aqui não Deus cuidava até da alimentação Do seu povo E cuida até hoje Ela ouve e corre pra casa Ela fala Filho, filho Deus falou comigo Ela não chega Ah, Deus falou comigo Que agora você não tem que mudar tudo Não, não, não Deus não falou pra eles mudarem Vou pra ela Você não vai chegar em casa E falar Ah, marido Deus falou comigo Ah, pra você É pra mim que eu tô aqui Ela chega e fala Pega Os vasos Vazios De todos os vizinhos Aí ela Aí traz os vazios Entra no quarto E fecha a porta Sobre si Essa porta não pode ficar aberta Pergunta por quê? Pergunta por quê? Por quê? Porta aberta O que não é pra sair Acaba saindo Eu sei que o que não é pra entrar Acaba entrando Valores que eu tenho Acabo indo embora E coisas mundanas Acabam entrando Porque a porta tá Ah É É possível ser moderno Sem ser mundano Deus não olha Se é bebê Ou se é velhinho Deus olha Se é santo Ou se é profano Eu tenho Lê lá Ezequiel 9 Até os bebês Exterminados Lê lá Quando Deus mandou Saúl Exterminam Porque Deus não tá olhando Se é bebê Ou se é vovô É santo Ou é profano É o que ele olha Ele não olha Se é macho Ou se é fêmea Se é sábio Ou se é ignorante Se é santo Ou é profano E o salmista fala Convenha a santidade Na sua casa Ó Senhor Para sempre Meu Deus Fecha a porta Fecha as brechas Meu Deus Irmão Quando Elias Vai na subida Do altar Me desafio Lembra do desafio Do profeta Primeira coisa Que o diabo Mostrou pra Elias Foi o altar Quebrado Tipo assim Você Não está quebrado Você quer fazer desafio Vamos voltar Só que Elias Falou assim O pastor Batista Com certeza Meu altar O pastor dele Então Eu Elias Conheço as pedras Do meu altar Então eu Elias Vou levantar O meu altar Porque Deus Não vem Onde não tem altar E quando o altar Está pronto Elias Fez um reto Colocou água Lá no céu Uma coluna De fogo Aposentada Deus olhou Para lá E dois altars Tem um diferente Coluna Desce Num altar Diferente Eu não desço Em altar Igual Eu não desço Em gente Que é igual A todo mundo Eu não desço Em Maria Vai com as outras Eu desço Em altar Diferente Que ouve Diferente Que fala Diferente Que olha Diferente Que ouve Diferente E que ora Ao Senhor Quando ela fecha a porta Ela não está vendo nada Mas está crendo Você não está vendo Mas já está acontecendo A mudança Na sua casa Você não está vendo Mas já está acontecendo Você nem está vendo E não precisa ver Apenas acredite Que ele é Ele é poderoso Para fazer Abundantemente Além daquilo Quando pedimos Não pensamos É Apenas Traer os filhos Se tivesse mais de jeito De entrar também Sabe por quê? Ninguém pode Estar de fora Na minha casa Eu sou Jardinheiro Comerciante Tudo Eu não sou Nós só Para ter Comerciante Ele planta Para vender Jardinheiro Planta Para contemplar Adão Começa Jardinheiro Jesus Ele já Vem Mas a ressurreição Ele está no jardim Eu sou Na minha casa Eu sou Jardinheiro Então na minha casa Tem Ivaninho Carmita Isaac E eu tenho Que arrumar Mecanismo Para eles crescerem E eu falo Como que eu vou Tendo Olha minha esposa Que jovem Se contemplar Olha meus filhos Olha minha sogra Até que o canal Me ilude Olha minha sogra Pregando Eu sou Aquele Que arruma Mecanismo Deixando Ninguém De fora Quem cresce Sozinho Põe salvo Errado No caminho Família Cresce Junto Tem gente Que ele prega Prega Esse filho Fica para trás Ele acha Que ela é só Cantora Não tem Que ela não Entra Ou ela Canta Canta E os filhos Estão para trás Pois Aí falou assim Eu vou levar Todo mundo Ninguém Vai ficar Para trás Mas ele É devagar Ninguém Quando Deus Falou para Noé Fazer a arca Que a arca Não era de Noé A arca Era de Deus Que esse é de Noé A tartaruga Não entrava O Leopardo Entrava E falava Vamos Noé Não, não Por que não? Tá vendo Aquele cara Aquele cara A tartaruga A gente não Entra Enquanto eles Não chegarem Meu Deus Vamos crescer Junto Não deixe Que guida Sua casa Para trás Vamos ler Junto Filho Vamos ler Junto Esposa Precisamos Resgatar O culto Dom Eles vão resgatar O tempo De meditação Com a palavra Tem muita gente Vazia da palavra Vazia da presença Vem o vento Vem a chuva E vem os rios Jesus usou Literal Mas o jogo Vem o vento Fala de pneu É espírito Gente que não vai Suportar a guerra É espiritual Chuva é benção Tem gente que não Põe a benção Benção Não está pronto E rios Tem que falar Não vai suportar A perseguição O povo para o lado É o que todo mundo Fecha a porta E é a primeira vez Na história Que o varejo Enche o atacado Os varejos São desse tamanzão Imagina Você deve ter Um povo Um povo Jardim do lado Ô mãe A senhora acha Que com essa botija Vai encher aí O profeta falou Olha o tamanzinho Do vaso Você acha que Deus Usa esse vaso? Os tesouros da terra Deus escolheu Escondeu na terra Bauchita Nióbio Grafeno Prata Latina Ouro E os tesouros do céu Escolheu a loja Olha o que não está passando Você Fala em você Os tesouros do céu Está dentro de você É Paulo Quem diz O vaso É de pago Mas a excelência É do céu Para que a glória Seja dele Se nasce Novo O vertigo Essa é uma Alguém que estuda Sou eu Mas não deixo Nada disso Atrapalhar O governo Eu leio Pensei em alguém Que lê Meu Deus do céu Eu sou Triturador De leitura Eu leio 60 litros Todo ano Eu vou falar Quanto eu leio Eu falei assim Fude Mas eu sou assim Quando eu vejo Os vasos Eu falo assim Deus vai falar Tudo isso é bom Mas não é impedimento Para Deus usar em ninguém Talvez você está falando assim Que eu não canto direito Sabia que quando vocês cantam aqui Deus foi no mute Sabia? Deus foi no mute Porque Deus não ouve aqui Deus ouve aqui Quando você começa a cantar Deus foi no mute Para ver se é o seu coração Quem está adorando Prova, prova Esse mundo me louva com os Mas o coração está Deus foi no mute Deus quer ouvir o coração Então você tem a rola Minha minha Adora Talvez você não tenha um sextavado Um oitavado Um falsete Importa Quando você começa a adorar Aqui ó Em espírito E em verdade Muralhas traem Visões são rebentadas Exércitos são colocados Para fora Porque O adorado Resolveu Adorar O exército O Senhor não procura adoração Ele procura adorador O profeta falou E ela faz assim ó Encheu Separa Encheu Separa Encheu Separa Encheu Separa Traz vai Acabou Põe E o azeite Cessou Não acabou Cessou Em 2005 No ano da minha conversão Eu falei Senhor Me dá noção Me dá noção O Espírito O Espírito do Senhor Vem sobre mim Falou Você está orando Errado Eu falei Como assim Peça-me Vasos vazios Que a unção Que está dentro De você É o suficiente Para encher Todos os vasos vazios Desse dia Diante Eu vou ter oração E falo Me dá vasos vazios Se você sair daqui Hoje E está no Senhor Me entrega Vasos vazios Tem quase mil Pessoas na sua rua E a pessoa vai dizer Na sua porta Pedindo comida Por quê? Você está no trânsito E vai abrir o carro E ele para No seu Para no seu Carro Para na sua Casa É Deus Lezão Do vasinho Para você Aí você fala Não tem E como tem E você fala Tem esquerda Eu falo Que tem fogo Você pega Eu falo Rapaz A água que eu tenho Se tu beber Tu não vai ter Mas sim Vem na rádio Não encostou Encostou Eu pego em mim Até os objetos Eu pego Pode até não se converter Deus vai começar A levar a gente Na sua casa Deus vai colocar A levar a gente Chegar no seu carro Deus vai começar A levar a gente Para você encher Deixa eu te dar A água do céu Agora Efésios 5 Tudo entre vós Com salvos Cante Salvo de Huda No coração Quando eu falo Para ele Volta para mim Quando eu falo Para ele Volta para mim Conhecimento E a única coisa Que você reparte Multiplica Tu toma o conhecimento Que você Ah Vou entregar O olho Eu não repenho Nada Eu prego Se fosse O último dia Não estou nem aí Quando o Senhor Quero entregar O fruto Hoje Sabe por quê? Porque a fonte É inesgotável Enquanto tem vaso vazio Tem a gente descendo Ela enche Ela finge Parece que eu estou vendo a cena O credor Que o diabo rente na porta Que é o espírito dela E ela vai ter que pagar O credor sim ou não? Tem que pagar Paga Mas como você conseguiu dinheiro? Deus é Deus de milagre Escute Essa mulher simboliza a igreja Ela é vir O nosso noivo Meu rei Eu ressinto Mas ele vai voltar Ela precisou pagar a dívida A nossa matagra A mãe já foi paga E é Paulo quem diz A cédula que era contra nós Foi cravada 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 No madeiro E Deus colocou em exposição Os demores Você precisa sair daqui Diferente Você precisa saber que fala assim Eu preciso ajudar pessoas Irmão eu não canso De verdade Você está cansado Eu falo não Porque ninguém Deita para descansar Você deita para dormir A águia Ela descansa voando E quando ela bate a asa É liberado Uma substância Na sua musculatura Que relaxa A águia Só para para remover Deus está falando Começa a voar Você não vai cansar Mentira Na mídia Aqueles que esperam no Senhor E se esperaram E já Propósito Quem está cumprindo o propósito Corre E não Glória E não fatiga Receberam o resolvo Com o que dá águia Asas Com o que dá águia Para descansar Voando Cumprindo O propósito De encher Os fatos Fazio Essa mulher Noiva Do Cordeiro Que está enchendo As ruas De Tabatinga Que está enchendo As ruas Da cidade Que está Encher São Paulo Fica de pé Vim Ô Valô Você tenta cantar Mais um hino Vamos aguentar E a gente chegou Vamos aguentar Escolhe A gente 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 Escuta Escuta O segredo Estava no marido Como está a cidade Vou falar da sua Não vale para mim também Como está a cidade Revela como está a igreja Como está a igreja Revela como está a família Como está a família Revela como está o casamento Como está o casamento Revela como está A vida do homem Do marido É o salmista Quem diz Salmo 138 Bem-aventurado O varão Que anda nos caminhos Do Senhor Comerá do fruto Da sua mão Tudo que ele Quanto faz Prospera A sua esposa É como Como videira No interior Da casa Fala de Fala de alegria Fala de vida Os seus filhos São como Oliveira No interior Da mesa Mesa é altar E os filhos São ungidos Do Senhor Paulo diz O termo falou assim Por que a mulher tem ruga? Por que a mulher tem ruga? Por que a mulher tem ruga? Está na vida Não, cara Eu falei Está na minha fé Apresentar como uma Nova Gloriosa Numa ter ruga Está vendo? Quando ele não é Como Cristo que morre por ela A mulher está com ruga Está na Bíblia Tem duas mulheres Na minha casa Que eu tenho a missão De morrer Ivani e Rebeca Eu fui chamado Para morrer por elas Casamento Ninguém casa Para ser feliz Não Isso é ilusão Você casa Para ter a alegria De sofrer Por quem você ama É a alegria De sofrer Por quem você ama Porque o amor É sofredor Deixa eu parar Senão vai virar terapia Eu queria que você Pegasse na mão De seu irmão De seu irmão Eu queria ir na mão dele Para ela Ei Eu queria que você pegasse Assim, ó Acreditando que o que está Em você Vai te reverberar nela E fala assim Ó Vem para ela Fala aqui Volta para você Já tem que eu Contar um testemunho? Já tem que se os permites? Dois, dois Put Dois jovens Subiu um montinho de gelo Isso é sério Um era cristão O Guia não era cristão Ele esbarrou Viu um homem Com a perna dilacerada Aí ele falou Vamos ajudar esse homem Ele falou assim Não É muito frio É muito gelo Não vai dar aqui Para a gente chegar na gruda Aí ele falou assim Eu vou ajudar O Guia falou Então você vira Estou indo embora Ele saiu de tudo e foi embora O louca pegou E colocou nas costas Lá na frente ele tropeça Quando ele viu Que ia morto Mas pode Mas Continuando Quando chegou na gruda Ele colocou o rapaz Com muito cuidado E falou Senhor Eu não entendi nada Ele saiu sozinho Não vou então chegar Aqui e morreu Eu com esse peso De variazinha Cheguei O Senhor falou assim Quando você pensou Que estava ajudando ele Você estava se ajudando Você colocou peso em você Seu coração Bumbeou O sangue mais rápido Aqueceu o seu corpo E aqueceu dele O dele quente Aqueceu o seu E ele não tinha ninguém Para aquecer Salão não fala É melhor dois do que um Porque receberá mais Resultados do seu trabalho Dormindo junto Um aquece o outro Ai de quem estivesse só Caindo Quem levantar Um filho de três horas Dificilmente Sai daqui hoje Pra falar assim Eu quero falar Do que o amor É Eu quero encher Fala pra Deus Manda vasos Para o filho Senhor Manda vasos Você vai encher seus filhos Vai encher sua casa Os filhos E vai falar assim Onde é que você Porque você está diferente Você não vai pregar Com a boca Vai pregar Com o seu andar Vai pregar Com o testemunho Vai Essa igreja vai ficar pequena Vai ter que mudar de salão Vai ter que comprar Um terreiro e construir Porque Os vasos Cheios de Deus Estão Nesse Lugar Me dá disposição Para ter que mudar de salão Para ter que mudar de salão Se prepara para ser batizado O Espírito Santo Se separa para o Reino Mais uma vez O Espírito Santo Proc. De que tentem Vá se Péssicos Mais um de salão Eu também com a minha barca em DT acredito que a honra Eu não vim aqui, seeds mais no meu nome Eu não vim aqui, se eu for, eu vim aqui Eu falo, eu vim aqui, seeds mais no meu nome Eu não vim aqui, apenas se passa a de você Eu vim aqui, seeds mais no meu nome O que é o melhor que é o melhor? A gente sente de novo De novo O que é o melhor que é o melhor É meu filho De novo Foda o azeite que desce Foda o azeite que desce Pega, pega, pega Eu não vim aqui pedir mais um milagre Eu não vim aqui apenas de passagem Hoje eu vim aqui pra te servir melhor Eu não vim aqui pedir mais um milagre Eu não vim aqui apenas de passagem Hoje eu vim aqui pra te servir melhor Eu não vim aqui apenas de passagem O que é o melhor que é o melhor O que é o melhor que é o melhor A gente sente de novo Eu não vim aqui apenas de passagem 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 Ele está passando. 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 Ele está passando.